Gente, acabei de escrever um texto e fazer um post atrasado do dia dos namorados Falando um pouco sobre o amor, o que eu penso, o que eu sinto, como eu sinto E eu quero saber de vocês Vão lá nos comentários, contem pra mim um pouco sobre a relação de vocês com o amor O que a gente quer é gostar de alguém E quer que esse alguém goste da gente também Além da comunidade, o network é feito e mantém por duas atividades diferentes Uma está conectada e a outra está desconectada E eu acho que a atratividade do novo tipo de Bom dia, meu povo Começou mais uma segunda-feira de friozinho Já vou lá pra cozinha Ver o que a gente tem pra hoje E é isso Uma ótima segunda pra vocês Bem, bom dia